Quatro coisas que você não sabia sobre a Inquisição Espanhola Durou quase 350 anos, de 1478 a 1834. Criada pelos reis católicos, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, com o objetivo de manter a ortodoxia religiosa na Espanha, principalmente entre os conversos judeus e muçulmanos. Ficou conhecida por suas práticas extremamente cruéis e violentas, como o uso de tortura para obter confissões. Os inquisidores acreditavam que a dor e o sofrimento eram necessários para a salvação das almas dos hereges. Muitas pessoas foram acusadas de crimes religiosos e julgadas pelos tribunais da Inquisição. Estima-se que entre 150 mil e 400 mil pessoas tenham sido processadas pela Inquisição, das quais cerca de 3 mil foram condenadas à morte. Se espalhou por outros países europeus, incluindo Portugal, Itália e França. Mas, foi considerada uma das mais eficientes e temidas devido à sua ampla rede de informantes e ao seu rigoroso sistema de julgamento.